Estátua de Jesus ganha vida. Desce da cruz e anda pela igreja. Era um dia normal em uma missa de domingo no México. Estavam todos reunidos fazendo a oração do Pai Nosso, quando algo bizarro aconteceu. A estátua de Cristo começou a se mover aos poucos. Ele desprendeu os braços e desceu da cruz. Os fiéis começaram a gritar dizendo ser um milagre, enquanto ele anda no meio da igreja. Da mesma forma, na rua, todos ficaram maravilhados em vê-lo entre os homens. Todos queriam tocá-lo e vê-lo de perto. Mas o padre veio protegê-lo. Por fim, ele vai até a porta da igreja e acende ao paraíso celestial. Estaríamos nós diante de um milagre real? Ou tudo não passa de uma armação? Deixe a sua opinião nos comentários. E aí O que é o Palacios? O que é o Palacios?